olá pessoal esse vai ser o primeiro vídeo do nosso canal tá uma dúvida que surgiu no grupo do whatsapp do viveiro né do grupo da deno premium sobre rega né e aí eu ia responder lá ia mandar um vídeo por lá e eu disse porque não compartilhar esse vídeo com o mundo né tem tanta gente que tem essa dúvida vamos ser generosos e vamos compartilhar informação que funciona tá então eu tô aqui com 10 litros d'água e vou falar pra você tudo que você precisa saber sobre rega em rosa do deserto tá primeiro aspecto pessoal quando se fala em rega é a questão da frequência né e aí tem uma regra de ouro eu chamo de visão de solo visão de solo porque a gente não usa pedrinha aqui em cima do solo pessoal fala você não usa aquela pedrinha branca em cima disso não porque eu gosto de ter o contato visual com areia porque dá para saber se o solo tá úmido ou não então eu olho parei aqui tá cinza tá seca tá se eu olho e ela tá com tom mais escuro já foi regado se foi regado não precisa tá não precisa se tá seco molha então a regra é essa é nessa época de verão estamos nesse vídeo aí em outubro chove muito pouco aqui no nordeste no toral do nordeste regar dia sim de anão é uma boa medida tá dia sim de anão mas isso é receita de bolo não é tá o que vai dizer o olho olhou tá cinza tá seco molha tá mais escuro não rega tá um mito que se fala também é que a rosa do deserto ela tem que regar pouco não você tem que regar na na medida da necessidade dela só que tem duas questões aqui que eu preciso falar com vocês a primeira o substrato ele precisa ser adequado próprio para rosa do deserto e você colocar sua plantinha no barro é na areia fina se colocar próximo a grama plantada no chão por exemplo não vai dar certo porque porque existe uma probabilidade muito grande do solo encharcar e infelizmente ocorreu que todos nós não queremos que a podridão de raiz tá então primeiro aspecto substrato adequado e aí vamos aqui para um estudo de caso essa gigante aqui tem cerca de 10 anos essa planta uma paisagista trouxe para cá cliente nossa ela tava com podridão severa de raiz porque tava plantada no chão próximo a grama em barro e ela ia morrer se continuasse lá ela arrancou todos para cá a gente fez o devido tratamento colocamos no substrato que a gente usa aqui na produção que é composto por setenta por cento de areia grossa no inverno e cinquenta por cento de areia grossa no verão porque a gente usa mais areia grossa no inverno porque o viveiro aqui ele não tem teto pessoal a gente não controla o quanto são pedro joga de água nas nossas plantas então no inverno precisa de uma drenagem maior mas como estamos no verão a mistura cinquenta cinquenta por cento de areia grossa cinquenta por cento de adubo orgânico super fosfato simples carvão triturado e a gente usa o calcário dolomítico também plantamos ela no solo adequado e assim como uma fênix ela ressurgiu tá então primeiro aspecto o substrato próprio para a rosa do deserto tá segundo aspecto jarro próprio para rosa do deserto o jarro tem que ser multifuro tá pra que tem que ser peneirado para água escorrer rápido a rosa do deserto gosta de solo úmido mas nunca encharcado tá então elimina-se esse mito que aqui a adênio não gosta de água ela gosta de água assim tá ela gosta tanto de água que ela tem uma reserva dela no caldex aí para sobreviver os vários meses de estiagem que ela passa no semiárido africano tá então é mito então como é que faz a rega pessoal como é que faz a rega vamos lá já falamos do substrato do jarro vamos colocar a mão na massa aqui a rega deve ser feita quando a planta está no substrato correto no jarro na taça correta com drenagem de forma generosa tá e aqui estão os nossos mascotes aqui passando héteros e pita quando o solo é drenável a água ela não ela vai crescer rapidamente tá tô até exagerando aqui vai mostrar isso eu já lia talvez um terço ou metade de sair de água tá que que vai acontecer no solo drenável rapidamente a água ela vai escorrer não vai haver encharque tá o solo ele não vai ficar encharcado a água ela vai descer rapidamente 10 litros d'água escorrendo em questão de segundos tá não dá pra observar mais água já foi embora solo úmido raízes de alimentação aí vão beber água vão se hidratar tá tá a chance você perder uma planta por podridão de raiz no substrato correto no jarro correto é muito pequena mesmo que você não tenha cobertura tá lá pelo menos aqui no nordeste a nossa experiência aqui em invernos inclusive invernos bastante rigorosos as perdas foram mínimas tá então esse é o nosso primeiro vídeo pessoal se inscreva no canal a gente vai postar muita coisa bacana tá isso aqui são as nossas seguranças hoje é um domingo estamos de folga eles estão soltos e a gente vai compartilhar nesse canal aqui conhecimento de 10 anos de cultivo tá adênio premium ela é do nordeste brasileiro do rio grande do norte da grande natal e a gente ama muito rosa do deserto e queremos muito nós queremos muito compartilhar o conhecimento e o amor que nós temos por elas com vocês tá até a próxima pessoal